Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho. Faz tempo que eu não venho aqui conversar com vocês sobre aquilo que Deus tem ministrado na minha vida e eu não poderia deixar passar essa oportunidade de compartilhar o anjo de Deus na minha vida e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado em mim. E o que eu quero falar hoje é falar sobre aqueles que se reconhecem diante de Deus como os piores dos pecadores. Eu lembro que certa vez eu estava na faculdade e uma amiga minha me pegou e falou assim pra mim Hoje eu estava andando, vindo pra cá e uma pessoa me parou e me deu um panfleto de evangelização. E ela pegou e me disse isso e falou assim, será que eu tenho cara de pecadora? E gente, interessante isso, né? Isso me veio na memória, fiquei lembrando e nós temos que ver que somos, nos reconhecer como os pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos da sua graça. Algo mais ou menos assim. E nesse ensejo, alguns dias atrás eu estava fazendo o meu devocional e Deus ministrou algo na minha vida na sua palavra e interessante que justamente nos nossos cultos que estamos tendo, graças a Deus, voltamos há algum tempo já a nos reunir como igreja e tem sido ministrado muito sobre isso, sobre você se encontrar com Deus. você ter um coração disposto a reconhecer Ele como o único salvador e ter a sua vida transformada e reconhecer que você é um pecador que necessita da graça do Pai, do perdão do Pai pra... perdoe a minha voz pra aceitá-lo, Jesus, como seu salvador e abrir seu coração pra Ele. E nesse meio aí que eu tô falando, uma passagem que eu estava falando do meu devocional como eu falei há algum tempo atrás, que é em Crônicas 33 que fala sobre o rei Manassés. Não sei se você já conhece a história deste rei que eu vou deixar aqui onde é a passagem da Bíblia que fala. E o relato da história desse rei é que esse rei era um rei muito perverso um rei muito mal e ele se desviou dos caminhos do Senhor e fazer o que dava na teia dele, o que ele queria fazer, ele fazia. E ele entristeceu muito o coração de Deus fazendo tudo o que ele queria e além dele pecar, ele levava o povo também a pecar a se prostituir, a se entregar a outros deuses. E esse rei, como eu tô dizendo pra vocês, ele foi um rei muito imprudente ele foi um rei que não teve sabedoria um rei que pecou, um rei que fez tudo o que ele poderia fazer de errado ele fez. E falando assim, né, nossa, mas eu não fiz, ele vem que ele falou mas eu não fiz algo como esse rei fez. Mas nós pecamos, sim, e pecamos muito, somos mal o tempo inteiro como o Paulo disse, tentando fazer o bem, eu já pratiquei o mal e nós somos, sim, temos que reconhecer que somos pecadores. Eu já vivi como esse rei, já vivi pecando, fazendo o que eu queria e desagradando o coração de Deus, vivendo na prática do pecado. Porque quando você reconhece que aceita Jesus e reconhece que você tem que santificar, você não mais vive na prática do pecado. E assim como esse rei, eu também já vivi na prática do pecado e simplesmente ignorava a voz de Deus. E esse rei fazia a mesma coisa, ele fazia o que ele queria ele não ouvia a voz de Deus e Deus falava com ele mandava profetas falar com ele e ele simplesmente não ouvia até chegar a um ponto da vida desse rei que Deus simplesmente deixa ele fazer o que ele quer entrega a ele as suas próprias vontades e desejos e assim acontece com a gente também a gente quer pecar, a gente quer fazer aquilo que desagrada a Deus e Deus olha pra gente e diz, tu quer fazer isso? Não faz, deixa a gente viver a sua vontade permissiva e a gente acaba o que? Quebrando a cara e feio, né? Quebrando muito a cara e acontece justamente isso que esse rei, ele vai acaba caindo na mão dos seus inimigos e quando ele vê ali que ele não tem mais saída que ele tá ali no fundo do posto, lá lá no fundo do posto mesmo o que acontece? Perdoe, eu que ainda tô me recuperando que eu tava doentinha e o que acontece quando ele vê que não tem mais saída pra ele que ele reconhece que não há outro Deus além do nosso Deus ele se humilha perante a Deus e ele faz uma oração pedindo perdão pelos seus pecados pelos erros que ele cometeu e aqui é interessante que ele fala ela fala assim que ele se angustiou muito o seu coração estava muito angustiado e naquele momento de toda a sua angústia ele reconheceu que Deus era o mundo que podia dar a salvação dele que podia tirá-lo da onde ele havia se metido porque foram as escolhas dele foram as escolhas dele que levaram ele até aquele aquela aquela situação as escolhas erradas daquele rei levaram ele a sucumbir e quando ele está ali ele se na sua aflição ele clama a Deus e faz uma oração ao Senhor e que a palavra diz em segunda crônica diz que ele fez uma oração e Deus se tornou favorável para a coluna e Deus viu naquele momento que realmente aquele rei havia se arrependido naquele momento aquele rei abriu o coração dele e deixou Deus entrar deixou Deus agir e Deus ele não está com os ouvidos tampados ele não está com a mão encolhida ele só quer que a gente se chegue diante dele e abra o nosso coração e confesse a ele os nossos pecados que ele está ali pronto para perdoar pronto para nos ouvir e e aqui em Jeremias 29 diz assim buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração quando você eu digo eu quando eu decido abrir meu coração e buscar Deus de todo meu coração ele vai ouvir ele vai ouvir é isso que ele quer ele quer pessoas que se reconheçam como os piores dos pecadores para derramar sobre nós a sua abundante graça e como diz a palavra de Deus aonde abundou o pecado super abundou a graça e não para por aí quando você abre o seu coração para Deus confessa ao Senhor os seus pecados está com o coração humilhado quebrado diante dele ele muda a sua vida ele muda a sua história ele muda tudo e ele fala que esse rei ali em segunda crônica ele fala que esse rei foi transformado de tudo que ele fez de mal ele deixou para trás restabeleceu o reinado do Senhor fez se arrependeu dos seus pecados voltou voltou a estabelecer os ensinamentos do Senhor voltou a levar o povo a adorar o Senhor e mudou a sua vida ou seja ele teve um arrependimento sincero o seu arrependimento tem que ser sincero tem que ser de todo o coração tem que ser de todo o coração você tem que abandonar a prática do pecado isso não quer dizer que você não vai mais pecar nós somos falhos pecamos mas não vivemos mais na prática do pecado não vivemos mais no julgo do maligno e outra passagem que eu quero falar aqui com vocês que foi até hoje não curto essa passagem que eu ia até falar e eu já estava com ela na memória eu já vinha me trazer da memória o Espírito Santo que é a parábola do fariseu e do publicano e essa parábola ela fala de dois homens que chegaram ao tempo para buscar o Senhor e um deles o fariseu ele abria a boca e pôs-se de pé orava orava de si para si mesmo ele orava de si para si mesmo e dessa forma Deus falou Deus graças te dou porque não sou como os demais como os demais homens roubadores injustos adúlteros nem ainda como os expulbitantes e aquele homem estava com seu coração cheio de soberba não o reconheceu diante de Deus que ele era o pecador ele jogou a culpa para outros ele não era igual a outros não se reconheceu como um pecador diante de Deus e fala do publicano o publicano chegou diante de Deus de pé de longe ele nem ousou chegar perto ele nem ousou se aproximar fala que ele chegou de longe e diz assim que ele não ousava nem levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus ser propício a mim pecador e quando nos reconhecemos como pecador diante de Deus ele nos ouve ele está ali pronto para nos receber e ele diz para nós ele diz para você ele diz para mim eis que estou à porta e bato ele diz a nós eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei com ele e se arei eu entrarei e se arei com ele e ele comigo então eu não sei você aí se você já pecou muito se você não pecou nada mas reconheça diante de Deus que você é um pecador de vez a gente acha que não peca a gente olha o bonzão que está ali acima dos outros mas nos enganamos porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus então se você está aí me ouvindo e reconhece que é um pecador que precisa do Senhor abra o seu coração para ele que ele vai entrar e essa é a minha oração todos os dias que se torne a minha oração diante do Senhor me reconhecer como uma pecadora a pior das pecadoras para que eu ache graça diante do Senhor então nesse momento abra o seu coração não sei se faz tempo que você não fala com ele se achando um pecador se achando alguém que não pode mais te chegar ao Pai não sei se esse é o seu caso quero dizer que se você ame seu coração não importa o seu pecado ele está ali pronto para te receber e perdoar todas as suas transgressões e é isso eu sou a pior dos pecadores diante de Deus me reconheço e me humilho se for preciso para alcançar a graça do Senhor beijos fiquem com Deus até a próxima tchau